de 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 99-11-14-43, dá não gente, dá pra mexer aqui vocês não, é Enche o telão, boa tarde Nico Sou Lucília do bairro Palmeiras, meu esposo Celso Não perde um dia do seu jornal, alô Celso, eu tô aqui Celso, me lascando aqui Toda hora eles mostram jiboia aí Às vezes seu programa fala de tristeza É verdade, principalmente dia de segunda Mas você nos traz alegria Com suas brincadeiras A gente tenta aqui, tenta levar Aproveita pra parabenizar todos os pais É mesmo rapaz Vocês equipe Tá vendo, precisou da Lucília aqui Aproveita pra parabenizar Todos os pais, pois domingo é o dia dos pais Um abraço pra você e todos que trabalham Com você Vocês não me deram uma dedicatória Do dia dos pais, que equipe é essa Minha gente Muito obrigado Muito obrigado Vamos prosseguindo Ei Nico Olha lá, ela pro pai dela Ela tá desejando Ei Nico, boa tarde Já estamos em clima de dia dos pais E não poderia Já estamos em clima de dia dos pais E não poderia deixar de passar por aqui Pra homenagear o homem da minha vida O melhor pai do mundo José Newton Ué, minha filha E fala que o melhor pai sou eu Que conversa é essa Cristian Newton Hã? José Newton é o segundo Marcela Agradeço a Deus pelo presente E ser filho desse homem incrível Que todos os dias me ensina O verdadeiro significado De amor e cuidado Te amo pra todo e sempre Meu lindão Tudo que parece comigo Ela falou que é o pai dela lá Eles me chamam de lindão Me chamam de incrível Ô, que homem Aí, seu José Newton Viva a resenha Um beijo pro senhor Tá lá em Paulista Paulista Não, rapaz Nem São Paulo não Paulista aqui em Minas Que conversa é essa aqui? É a lei? Em palavras? Eu não consigo expressar a importância E o que significa pra mim Me deu a vida inúmeras vezes Te amo mais que a minha vida Feliz dia dos pais Pro cabeçudinho mais lindo desse mundo Meu papai Ele tem esse tantão de cabelo também? Igual a Alessandra? Ô, cabeçudinho Feliz dia dos... Como é que é o nome dele? O nome dele é cabeçudinho? Não é não, senhor? Olha o pai da Alessandra lá Ela chamou ele de cabeçudinho Olha o seu cabeçudinho Com todo respeito Eu sou... É... Feliz dia dos pais, senhor Olha lá Os caras tudo engatilhado, velho É brincadeira Fala, nego... É... O que, rapaz? Tranquilo? Passando aqui pra desejar O feliz dia dos pais Pro grande Nilção Sou extremamente grato Por ser filho desse cara maravilhoso Que há 23 anos Teve a sorte De ter um filho maravilhoso Igual eu Deus é mais Feliz dia dos... Feliz dia dos pais Pra você também, chocolate Sei que você queria muito Mas não tem como Eu ser seu filho O que? Queria que você fosse meu filho O que? Deus é mais Deus foi o livramento Aí, Nilção E aposto Que ele vai No dia dos pais O Nilção Quem vai acender O churrasqueiro É assar a carne Filho é muito engraçado Filho é muito engraçado Boa tarde, Nico Aqui é o Edmauro Do Italflatone Amo este programa Um beijo pra minha esposa Zelita Fala, Maurinho Um beijo pra Zelita Lá em Italflatone É o Edmauro Boa tarde, Nico Aqui é o Moisés Mendes Do Pilaíza Eu não perco o BG Não pode perder, Moisés Tamo junto O Moisés é Lá da Transamérica Tá lá, né? Ele falou Rapaz, passei lá na frente da empresa Ele disse assim Você pode mandar abraço E falar o nome? Falei, claro que pode A Lírio Duta Era extremamente amigo Do Sr. Getúlio E também do Sr. Edson Galberto Sabia? E é um telespectador assim Do Balan Geral Você não Ele assim Tá sempre ligado com a gente lá Um beijo pros meninos lá Da Transamérica Turma da locução aí Boa tarde, Nico Meu neto Luan Fez aniversário ontem Manda parabéns pra ele Você nota Miii Oi, Jailson Viva o Luan Será que o Henrique Vai me dar presente? Ah, oi, Nico Boa tarde Estou no melhor jornal Da hora do almoço Aqui é a Graziele Do Vila Isa Nico Manda um abraço Pra minha mãe Celeste Ela mora no Turmalina E manda um abraço Pra minha esposa Edivaldo também Nico Oi Você é o melhor Nico Você é o melhor Obrigado Muito obrigado Obrigado Grazie Obrigado